Seja muito bem-vindo ao canal Transmutando, neste vídeo vamos ensinar algumas coisas que você precisa saber sobre as afirmações positivas. A mente humana é um imenso castelo cheio de salas complexas, quando menos esperamos nos deparamos com lugares que oferecem oportunidades. O mais importante de tudo é saber identificar esses momentos e partirmos para o sucesso, isso é uma afirmação positiva para a sua vida. Todas as pessoas desejam ser felizes, mas a vida pode ser dura e cria defesas que às vezes expressam-se sob a forma de agressão. Não existem problemas sem solução, não há perguntas sem resposta. Escolha ver além do problema para encontrar a solução divina para qualquer tipo de conflito que possa surgir. Tudo é vibração, então você atrairá para a sua vida aquilo que você emite. Se você estiver vibrando numa frequência negativa, você atrairá coisas negativas. É algo lógico. Afirmações positivas são excelentes para elevar a sua frequência vibracional, mas o segredo para fazer ela funcionar é o sentimento. Quando você fizer uma afirmação positiva, você precisa colocar sentimento na afirmação, desejar com intensidade. Se você falar da boca para fora, não surtirá efeito. Você precisa acreditar no que está afirmando. Você precisa sentir o que você está afirmando. Então, para fazer a lei da atração funcionar na sua vida, as afirmações positivas são excelentes ferramentas para te ajudar. 21 afirmações poderosas para falar durante o dia 1. 2. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 15. 16. 20. 20. Minha vida é próspera e cheia de realizações. Tudo é possível. O universo sempre conspira a meu favor. Eu crio a minha realidade. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha mente só produz pensamentos de qualidade. Eu vivo na abundância infinita. Ser rico é extremamente gratificante. O dinheiro só traz felicidade para a minha vida. Cada dia que passa eu prospero mais. Só atraio pessoas boas para a minha vida. O amor é a melhor coisa que existe. O amor faz parte da minha vida. As afirmações também são um meio de reprogramação mental. Crie o hábito de repetir essas afirmações todos os dias e sua vida vai melhorar cada vez mais e mais. Utilize a afirmação que você mais sente ressonância e a afirme o dia todo por vários dias seguidos. Experimentem e me contem o resultado. Gratidão imensa por estarem aqui. Bençãos infinitas a todos.